Sandy, sai com delícia, meu deus do céu! Sandy! Caiu! Eita, puja! Vem a bebecito! Bebecito ta com ovo! Ta com tudo, sai dai, Batista! Vai pra tu ver, Batista! Vai pra tu ver, Batista! Vai pra tu ver, Batista! Eita, a gente embolou tudo lá, ó! Eita, pô! Eita, meu deus do céu! Eita, misturou as tintas todas! Eita, pô! Família Cajaçante, amigo! Nós caminhamos sempre! Tchau! Família Cajaçante, amigo! Se gostar do vídeo, deixe seu like! Tamo junto! Tchau! 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 Uuuuuhu Oxi, já? 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 Ou é só seco? Quem era seco? Quem era sabe a delícia? Meu medo era maior do que eu medo Quem é essa figura, gente? Que bacharia, gente Meu Deus do céu, é de Kenner Pera aí, pera aí Vem cá, rapaz Aposentou o sapato, agora é de Kenner É de Kenner Grandão sem medo de nada Meu Deus Meu Deus E se passar direto Esse bicho é louco, é Metra porra Uuuuuh Corra sem ralo forrebe no chão Meu Deus Meu Deus do céu Sandy Sai com delícia Meu Deus do céu Uuuuuh Vai pra tu ver, vai Vai pra tu ver Aqui tem de todo Sandy E sai com delícia De novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo Vai, 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 vai E aí seco? Acabou já foi? Acabou o estoque e foi? Quem era seco dele? Isso é bom, gente Vai pra render da Kenner agora Vai pra render da Kenner agora Não é mais não, não é mais não Agora é zero a menos Família Cariacit Zero... concentrado Pipoca da render da fedeira Que que é? Meu Deus do céu Ei meu Deus Olha que arte Boa sempre aagem de bocha Olha a arte Olha a arte Olha a arte desses moleques Vem, Yuri, vem, Yuri Meu Deus Meu Deus do céu Seco, delícia Tá de volta Estourou os ovos Pocaram os ovos de seco Pisou na bosta, literalmente Pisou na merda Pisou na bosta Que parada é essa Só parou porque acabou a pista Bebe, derrete o nome do menino Bbb, bbb, bbb Bebe, bbbb, bbb Sai de escrama Olha o chapéu dele Focamos o chapéu Foca na cara Foca na cara Foca na cara Você achou esse chapéu feio aonde? aí rapaz é chapão ali colorado levou a plantação e levou os matos com tudo levou bosta plantação as honras todas, que parada é essa Tonho RL o retorno Tonho RL o retorno lá vem bebê bebê tá pra onda hoje bebê derretil bebê derretil bebê derretil uuuh eu falei com o da falco é? o lado é da nossa santi fecha santi fecha santi clarei clarei Tonho RL o retorno é no tambor o da galo tá boa MIURI MIURI MULO MIURI LINDO O PART 2 Chupeteira de pobre agora, viu? Quem é ele, chupeteira? Chupeteira. Bebê aí, eu tô pra onda. Veio na rondona agora, viu? Opa, do ralabunda, filho. Ele quer ralar o furigo de qualquer jeito, pô. Meu Deus. Vem, Juarei, vem, meu filho. Parmalite. Barredeira de que... Dono a rialho, retorno no tambor, meu Deus do céu. É no tambor, viu? Meu Deus do céu. Santi. Santi. Ihu, ihu, ia-há. Ha, ha, ha. Sai, Santi. Eee, caiu. Eita, puza. O nome disso é? O nome disso é o quê? Fogo no cu. Meu Deus do céu, rapaz. Meu Deus, olha a bosta, rapaz. Vem a Bebecito Bebecito tá com Tá com tudo, sai daí Batista Vai pra tu ver Batista Vai pra tu ver Batista Fica pra você ver, eita, a gente embolou tudo lá Eita, meu Deus do céu Eita, misturou as tintas tudo Eita Gente Barrigo O cara acabou de arrear em cima da outra moto Foi louco É doideira É doideira É bebê derrete, meu povo Bebê derrete hoje É a sensação do evento É o que, rapaz? A sensação do evento de hoje É bebê derrete É ele mesmo É o melhor jogador em campo É o nível de tapa onda É a atração principal, velho Meu Deus do céu Lá vem ele aí, gente Lá vem ele É ao vivo Com o pé no banco Vai, 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 vai Bebê derrete Bebê derrete Um chapéu de aboli colorado O Nassá tá vindo aí O menino já tá caracterizado O chapéu da querida Nassá Chapéu feita de desgraça Dingle Bell, Dingle Bell Um chapéu feita de desgraça